Fundado em 1978, o Lar dos Idosos São José é uma obra social que atende em caráter de moradia idosos carentes que tiveram seus direitos violados, que se encontram em situação de risco social, cujas famílias não dispõem de condições mínimas para mantê-los ou não possuem família. Uma das instituições que integram o Sistema Divina Providência ao longo de sua existência, o Lar dos Idosos conquistou com muito esforço, empenho e determinação uma infraestrutura ampla e adequada, distribuída em uma área total de 10 mil metros quadrados, sendo 5 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para atendimento de até 172 idosos, comportando a seguinte infraestrutura. 21 quartos duplos mais 20 quartos triplos. 10 enfermarias com 6 leitos cada. Espaço para atividades de fisioterapia. Espaço para atividades de terapia ocupacional. Refeitório com capacidade para atender até 200 pessoas. Cozinha industrial equipada com câmaras frigoríficas. Dois solários. Três salões de convivência. Lavanderia industrial. CFTV com monitoramento feito por meio de 27 câmeras espalhadas pelo prédio restrito às áreas de uso comum. Sistema de energia solar, doado recentemente pela CEMIG. Ampla área de estacionamento para visitantes. Capela Espaço Verde. Aqui é uma grande família. É como se fosse uma porção de irmãos morando junto. E a gente vive a vida como ela tem que ser vivida. Com respeito, com dignidade. Eu estou muito feliz aqui. Com o apoio de voluntários e pessoas de bem que colaboram operacional e financeiramente com a manutenção do lar e com o amparo de funcionários especializados e atenciosos, estes idosos recebem toda a assistência, segurança, amor, respeito e dedicação que merecem. O lar oferece assistência médica permanente. Venho aqui semanalmente, faço atendimento preventivo, os moradores com consultas periódicas e também as demandas agudas. O paciente que instabilizou, o paciente que está gripado, o paciente que está com algum quadro agudo. Nós também atendemos esses moradores. E a equipe que assiste aos moradores é uma equipe multidisciplinar. Tem médico, tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, tem psicólogo, tem assistente social e tem nutricionista. A parte de nutrição é muito importante porque nós temos moradores diabetes, nós temos moradores hipertensos, nós temos moradores nefropatas dialíticos e cada um recebe aqui aquela dieta específica e preparada para ele. Na fisioterapia, o principal foco são ações de prevenção para a melhoria da autonomia, da funcionalidade e da qualidade de vida. A maioria dos nossos materiais foram vindos de doação. Eu convido a vocês a conhecer o trabalho que nós desenvolvemos na instituição e participar também da história desses idosos. Os custos de manutenção da instituição, incluindo mão de obra especializada, fraldas, alimentação, medicamentos, oxigênio, material de higiene e limpeza, bem como demais insumos, são muito altos. E os recursos obtidos para sua preservação tornam-se cada vez mais escassos. Por esse motivo, se faz necessário que tais recursos sejam aplicados com a máxima racionalidade, transparência, lisura e austeridade. Vale a pena você visitar, é muito importante. Os velhinhos gostam muito da sua visita, se sentem muito valorizados e ao mesmo tempo você toma conhecimento do que é realmente a vida desses idosos carentes. Nós precisamos de ajuda também, porque um idoso tem um custo muito alto. O idoso completamente acalmado custa quatro salários mínimos por mês, porque ele depende de pessoas para tudo durante 24 horas. Então, é bastante importante a sua participação. Assim é o lar dos idosos São José e todas as obras administradas pelo Sistema Divina Providência. Um sonho que se transformou em um imenso mecanismo do bem, constituído pela consciência e o amor de pessoas que, assim como você, acreditam que, por meio da solidariedade, somos todos capazes de ajudar a proporcionar uma vida mais digna a milhares de pessoas. Convidamos você para conhecer e fazer parte dessa nobre missão. Acesse www.sistema-divina-providência.org e faça parte dessa maravilhosa obra. Esteja certo de que precisamos muito de sua ajuda, seja qual for sua condição, capacidade de colaboração ou habilidade. Com sua participação, teremos mais força para continuarmos seguindo em frente. Assim como todas as pessoas que amparamos, você também fará a diferença, pois sua ajuda é muito importante para todos nós. Legenda Adriana Zanotto